O que causa, vai um pouco mais de preocupação é o seguinte, se a gente pega, vamos falar só de campeonato paulista, tá? Só primeiro, nem primeiro semestre, primeiro trimestre, né? Ou quadrimestre. Se a gente pegar a cota do paulista, 4 milhões, vamos arredondar, 4 milhões, dividir isso por 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril, 4 folhas de pagamento. Se a gente dividir isso por 4, a gente vai ter uma receita de 1 milhão, né? Fora patrocínios, etc, mas vamos trabalhar com essa receita, de 1 milhão por mês. Se a gente entender que tem que contratar de 23 a 25 jogadores, e a gente entender que salário de campeonato paulista e Série B é um patamar superior, e de repente para vocês contratarem por um salário alto, entendo eu, no patamar econômico hoje do Botafogo, um salário de 50 mil, 6 jogadores já dá 300 mil, dos 1 milhão e 700 sobram. Para você montar os outros 20 e tantos jogadores, comissão técnica, alimentação, medicação, manutenção do estádio, funcionários, etc. Então, a expectativa é de que o Botafogo tenha que usar a criatividade por não ter um poderio financeiro para pagar salários altos, né? De Dagoberto, de Fernando Praes, etc. O Botafogo hoje não tem essa capacidade econômica, mas também tem que fazer o dinheiro render no sentido de contratar atleta com um salário menor, porém, com uma perspectiva de produtividade, de encaixe no elenco muito positiva, assim como foi feito no paulista e na Série C. Como é que vocês estão se virando com essa questão, Léo? É, só para você entender, a sua colocação é bem pertinente, só que você dividiu a cota do paulista por 4, ela precisa ser dividida por 5, Nando, porque nós já teremos atletas aqui ao longo do mês de dezembro. Verdade, verdade. Então, assim, a receita acaba, o valor mensal, ele acaba sendo menor um pouco do que essa conta que você fez, assim, por alta aí, a gente, acho que todo mundo entendeu bem o que você quis dizer. A gente precisa ter cuidado e criatividade, né, Nando, no sentido de respeitar o orçamento. O Botafogo muda de patamar ao percurso que agora é um calendário mais atrativo. Ao mesmo tempo, você vai ter um nível de atleta que exige de nós atletas que ficam numa condição financeira mais elevada. E aí você tem que tentar montar uma espinha de time, ter aquelas peças chaves aí para cada posição, tentar junto aos grandes clubes atletas que possam nos ajudar, como esse ano foi o caso do Dodô, que vinha de um ano não muito bom na Chapecoense, e veio, fez um bom paulista, conseguiu, através do bom paulista, um bom, uma boa equipe que foi o Fortaleza, que sagrou o campeão, sendo, se não me engano, o melhor atleta da posição pelos índios aí de, que apontam aí o desempenho desses atletas. O mesmo a gente pode dizer do William, né, que também fez uma excelente campanha pelo Guaraní, foram atletas que a gente conseguiu compor com os clubes grandes. Esse é um processo que a gente pretende fazer esse ano também. Isso a gente não faz do nosso jeito. O tempo desse processo é um tempo que, às vezes, é do clube grande, não é nosso, mas a gente está atento a esse processo também. E acreditamos, assim, que com a mudança, com o novo processo, com a nova gestão, a gente acredita que a gente consiga melhorar a nossa captação de patrocínio, para que a gente possa ter um orçamento que nos permita trabalhar com mais cuidado aí na montagem desse elenco para um ano que é mais importante, né? Todo ano é mais importante, né? Você tinha uma obrigação de fazer um bom trabalho no Paulista e tinha a obrigação de subir para a Série C. Para a Série B, perdão. Eu acho que os dois objetivos foram cumpridos de certa forma até de maneira satisfatória, né? Obviamente a gente pretendia o título da Série C, era o desejo de todo mundo, mas não aconteceu. Agora, esse ano, o ano de 2019, é um ano mais importante do que o ano de 2018, porque a gente precisa fazer de novo uma boa competição do Paulista, um campeonato paulista que, na minha opinião, será mais difícil, porque você tem o retorno do Guarani e do Oeste, né, que estavam na segunda divisão, também tem um calendário de ano inteiro. Então, isso exigirá de nós um cuidado maior na montagem desse alimento durante a competição. E depois a gente tem a Série B, né, que o Botafogo voltará a disputar depois de vários anos. Aqui a gente passa uma campanha digna aí, também na Série B. Mas é um passo de cada vez. Fazer um bom paulista, montar uma equipe competitiva já nesse momento, após o paulista, ver o que a gente consegue para a Série B. Ô, Léo, eu sei que tem muita coisa que foge, né, como você mesmo frisou, às vezes não é no nosso tempo, às vezes é no tempo situacional circunstancial, né, ou no tempo do time grande, ou no tempo de uma confederação, de um calendário, de uma data, enfim. Mas dentro daquilo que vocês conseguem prever para planejar, mesmo que não seja com absoluta fidelidade, vocês pretendem, dentro do planejamento, se reapresentar, ou apresentar, pelo menos alguns atletas, no dia 1º de dezembro, para o início do trabalho da pré-temporada, e uma segunda data, já mais para o final de dezembro, com aqueles atletas que teriam gozado férias já, né, de Série A e de Série B, ou que estejam terminando de gozar suas férias, e que deem uma pausa para vir até aqui, fazer exame médico e tal, assinar. Dentro daquilo que você pode, que você consegue prever, para planejar, você tem datas, as duas, para a apresentação? Ronaldo, em razão do calendário desse ano, desculpa, em razão do calendário do ano que vem, 2019, que repete o modelo de 2018, nós vamos ter uma competição no meio do ano, que é a Copa América, e a gente vai ter uma parada, em razão disso, o calendário foi antecipado, a competição que normalmente, o Cantanato Paulista comentava em fevereiro, esse ano vai começar em janeiro. Então, a gente está repetindo o padrão, que a gente adotou do ano de 2017 para 2018. Agora, no início de dezembro, dia 3, nós iniciaremos o trabalho aqui, se você buscar a reatresentação no ano passado, você vai ver que o Botafogo iniciou os trabalhos aí, com 10 a 15 atletas, esse processo a gente está repetindo agora, formando com alguns atletas, que a gente já tem anunciado, com alguns que continuam, e aí, ao longo do mês de dezembro, a gente vai encorpando esse elenco, né? A gente, vocês pegarem o noticiário, nós tivemos atletas chegando no dia 20 de novembro, que eram os atletas remanescentes, depois, no dia 1º de dezembro, nós tivemos chegando, eu vou de cabeça aqui, correndo o risco de uma falha. Imagina, imagina. Nós tivemos o Clínio e o Serginho, depois, no dia 10 de dezembro, nós tivemos o Thiago Cardoso, no dia 15 de dezembro, nós tivemos alguns outros atletas, o Lelê foi uma atleta que chegou já, logo após o Natal, e em janeiro, a gente teve o Dodô e o Lucas Taylor. Então, assim, isso, principalmente em razão do mercado da Série B, que é o que a gente tem o maior foco, são atletas que vão terminar a competição, no próximo sábado, dia 24, e por uma necessidade legal, e até tem geológica, os atletas precisam de um mínimo de descanso. Claro. Então, não tem jeito de o Botafogo ter aqui, e vocês vão poder observar que nenhum dos clubes do interior terão, não vai ter nenhuma equipe com o elenco totalmente fechado, no dia 1º, no dia 3º, no dia 5º de dezembro. São atletas que chegarão, ao longo desse período de dezembro, e também no início de janeiro. Isso aí, não há como fazer diferente, porque senão você privaria o atleta do descanso legal da férias, que nem seria producente para a gente, levando em consideração que a gente vai jogar até novembro, você já vai começar o trabalho com um atleta que sequer descansou da temporada. É verdade. Não, tem toda razão. Bom, Léo, dia 3º de dezembro, vocês têm a pretensão de iniciar o trabalho com o número X de jogadores, ou com o que for possível naquele momento? O ideal, Nanda, é que a gente tivesse o máximo de atletas já contratados, né? Como isso não será possível, nós trabalhamos aí com um número de 12 a 15 atletas para que o Léo tenha condição de iniciar aí o trabalho com o bolo de alguns desses atletas, né? Aqueles que a gente já conseguiu a renovação, outros que a gente tem conversado, alguns que já foram anunciados aí, como é o caso do Denilson, outros que a gente tem uma situação encaminhada mais preciso para esperar a rodada do final de semana. Eu acho que isso é um número aí entre 12 e 15 atletas que é suficiente para que o Léo consiga iniciar o trabalho aí com bola, que a preparação física comece já a fazer o trabalho dela para que o mais rápido que a gente pretende importar esse talento para que na estreia a gente tenha já um grupo bem formado.